Vídeo Hoplon 13, décimo terceiro, vamos nessa parceiro, é nóis aí na parceria, eu quero a sua companhia pra jogar os nossos jogos da Hoplon, que não tem fóton. Reginária. MC Zec. Esse é o décimo terceiro vídeo da Hoplon, e nesse vídeo a gente vai mandar uma real aí pra galera. Daí tu passa perguntando por que a gente tá vestido assim, porque a gente é do gueto, tá ligado? Vem lá no gueto, a gente fala as verdades que vem na nossa cabeça, então é, o programa de hoje a gente vai dar a real na Hoplon aqui. Primeira parada que a gente quer falar a real, vai ter promoção de Hoplons. Então para de chorar aí, como é que vai ser a promoção aí, Rage? Quebra a barraca. Promoção de até 30% de desconto, nos pacotes dos Hoplons. É, e tem uma parada aí que vai ser foda, é, se você comprar o Mundo Canibal aí, você ganha 30 dias de prêmio no APB. Então, não tem motivo pra não comprar agora, maluco. Porra, 30 dias de prêmio no APB, né? Tu ganha um jogo e ganha 30 dias de prêmio, tá perdendo o que, maluco? E a promoção vai rolar de hoje até domingo, dia 25. Então, aproveita, não perde tempo e corre lá comprar o Mundo Canibal. Se tu ainda tá aí perdendo tempo, não sabendo o que é o Mundo Canibal, a gente vai mostrar uma cena aqui de gameplay com o Bob psicótico. Porque o bicho é psicótico, tá ligado? Ele mata quem não curte. Peraí, ó, viado! O Mundo Canibal é um jogo de porrada, tá ligado? Você dá porrada em quem tu quiser, dá porrada em funkeiro, dá porrada no político, dá porrada até em terrorista. Então, fica ligado aí, você curte dar porrada na galera aí que injustiça os manos do gueto, né? Isso aí é a hora de comprar o Mundo Canibal e ganhar 30 dias de prêmio no APB. Essa é a real. Faixa. Agora, antes de ter aquela parada lá de vocês poderem escolher as paradas, a gente vai para o comentário da semana. O comentário da semana é do Mano Gustavo Gomes. O maluco chegou ali no Facebook e falou, ô, como eu envio foto aí para participar do concurso de customização. Aí eu fui lá e respondi os caras, né? O cara, aliás. E daí, sabe quem respondeu? O quê? Obrigada. É bicha. É bicha. É isso aí, mano. Liberdade é isso. Você pode ser quem você quiser, tá ligado? Se você quer responder, é obrigada. Sendo homem, pode responder aí. A gente não limita ninguém aqui no gueto. Não. Mas você já parou para pensar sobre a namorada dele? Tá, mas porque ele está usando Gustavo Gomes. A tua namorada está fuchicando o teu Facebook. Mas tudo bem se está jogando na APB. Pode fuchicar o Facebook do Mano. Isso. Não tem problema. Agora chegou o momento. Escolha qual jogo você quer assistir. Essa semana tem APB, Taekodon e Heavy Metal Machines. Clica aí. Agora eu vou mudar a real do APB. Fala aí, Mano, Zeque. Opa. É nóis, parceira. Seguinte. Vocês estavam reclamando ali. Você tem infidelidade. Não vem, não vem. A real é que ele não vai vir em janeiro mesmo, tá ligado? Porque a gente conversou lá com os programadores, maluco que entende programação. A gente não entende programação. A gente aqui vive na... Vida louca. Isso. Comunidade, tá ligado? Sei lá. Literalmente na comunidade. E aí, eles falaram que estão fazendo primeiro o sistema de indicar os amigos, tá ligado? Indicar os amigos para jogar APB. E isso era um pré-requisito para fazer o sistema de fidelidade. Então a real é essa. Primeiro vai entrar o indica o amigo. Depois vai entrar o sistema de fidelidade. Valeu! Na real, a gente sabe que o Heavy Metal Machines está sem players. Durante o evento que aconteceu valendo prêmios da Razer, a gente viu que os players estavam lá, obviamente, somente pelos prêmios. Mas isso foi uma parada boa porque os desenvolvedores identificaram uma falha no objetivo do jogo. Então isso não está mantendo os jogadores lá. Agora estamos colocando objetividade no jogo aí, testando várias paradas loucas aí para vocês jogarem e se divertirem com seus amiguinhos. Vamos para o próximo jogo, então. Agora a gente vai mandar uma real aí para os taikonautas. E aí, parça, taikonauta, a gente está ligado aí que o negócio está embaçado no PVP. Vocês estão perdendo aí canhão, estão perdendo as nape que está quebrando tudo. E vocês não conseguem a recompensa que vocês queriam, né? A gente está ligado nessas paradas, mano. A gente está ligado. Mas a gente precisa aí saber, a gente está ligado naquele bagulho lá que o maluco está falando, o feedback. Vocês têm que passar esses bagulho aí para a gente, que a gente aí faz uma atualização foda, o round ali, fazendo um puta trabalho, mano, round, valeu, round! Então aí ele está trabalhando, passa uma atualização para balancear e deixar o PVP aí bem foda. Mandou bem, mandou bem. Daí a gente está ficando por aqui, né? Valeu por ter assistido, mas antes de se despedir aí da galera, a gente queria deixar uma mensagem aí, um pedido, né? Podia estar roubando, podia estar matando, mas não. Estou falando para te dar uma olhada aí nessa promoção com carinho, tá ligado? Compra aí de tentação, aí você pode fazer, falar, ó, tem o Demi e o Hoplon aqui, paguei no desconto aí, não precisa saber que você pagou no desconto, só para hoje tentar, tá ligado? Então fica aí, tem a promoção do Mundo Carival também, compra o Mundo Carival, ganha 30 dias de prêmio, então ajuda o mano aí, fazendo um depósito caridoso aí, de dinheiro, na ropa, valeu aí, dá aquela curtida, compartilhada e se inscreve no canal, se inscreve aí no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.